Deixa quieto. Agora a gente vai fazer outra missão, né? Porque já... Pegamos essa. Test de voo e entrega complicada. Agora sim a gente vai pra entrega complicada. A gente fez duas missões em uma, né? Lembra? A gente veio fazer a entrega complicada. Só que daí resolvemos já terminar a quest ali do depurso. Vamos ver essa entrega aqui que é uma graninha, né? Tô precisando de dinheiro. Não tenho dinheiro. Vamos falar com o nosso Pimpimpimpim. Boas-vindas. Avise-me se precisar de alguma ajuda. Olá, Sr. Pimpimpimpim. Olá, Sr. Pimpimpim. Quer ajuda com uma entrega? Quero sim. Alguém competente como você não deve ter problemas no caminho até Cambridge. Fica logo ao sul de Hogwarts. O que precisa entregar? O que é? Vai me dar grana? Eu quero. Será um prazer. Seria um prazer ajudar com a entrega. Você não faz ideia de como fico agradecido. Aqui estão as poções da invisibilidade que ela pediu. Tomara que ela não te dê muito trabalho. Ela é uma pocionista talentosa. Ouso dizer que gostaria de dar uma olhada nas receitas de poções dela um dia. O que é isso? Vamos lá, né? Então, beleza. Vamos... Onde é que fica isso? Fica longe, né? Deixa eu ver aqui no mapa. Se tem algum ponto mais perto, né? Bem longe, cara. Pra fora do mundo. Nossa, fica longe pra caramba. Só que eu acho que fica mais perto... O que fica mais perto aqui, cara? A gente pode vir por aqui, ó. Vamos vir por aqui, ó. Não sei se vai dar certo essa história de vir por aqui, mas é o caminho mais perto que eu tenho. Deveria ter comprado a vassoura. Ter feito a missão da vassoura antes. Daí é voando. Mas eu acho que eu não tenho grana pra comprar vassoura. Aí. O problema que ele tá falando pra ir. É... Tem tudo isso. Ah, tá. É por aqui mesmo. Vamos por aqui, cara. Não foi você quem expulsou os apoiadores de Reinrock debaixo o Hogsfield? Sim. Um dia de trabalho esvaziamente. Será que eu depulso o Desire? Isso daí? Muito bem. Depulso! Não. Vamos lá. Ah, tem uns inimigos aqui que a gente vai testar esse depulso. Serainha... Levelho! Protego! Stupefado! Isso. Não me pô. Tô forte, hein, cara? Rebelho! Pegar o item aqui, ó. O que que é aquela ali, cara? Vamos ver Tem uma arainha aqui também, ó É missão, né, cara? Aí, já era Vai tudo pra fia, tá? Bora lá Vou botar um caminho por dentro aqui, ó Só que antes da gente ir, cara Eu vou marcar essa aqui como destino secundário Tem ali o desafio do Merlin, né? A gente já faz É caminho, cara Caminho a gente já faz o desafio do Merlin Tem uns saqueadores aqui, cara Leveoso Leveoso, né? Defonso Lá, cara No chances, cara Tem umas aranha ali, cara E aqui tem uma quest Alguma coisa aqui, cara Não fica aqui Olha, na hora do grito, hein? Defonso Leveoso Tá lá Foi todo O que que tem aqui? Revelo Protego Leveoso Ah, não Leveoso Defonso 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 Lá, cara Missão iniciada, cara Professor Sharpe 2 Não tem medo disso Não tem medo disso, não É velho Aqui tem uma aranha escondida O que que tem aqui dentro? É um baú, né? Isso 25 de grana, cara Revelo Isso aí, você não sabe pegar esse baú aqui, cara? Só Tudo isso por causa de um baú Não é brincadeira comigo, né? Não é E tu tá de brinques comigo, cara A gente vai seguir adiante aqui, ó Nunca acaba bem pra eles, não é? Eu não quero fazer isso aqui ainda Vou te pôr depois Vamos lá no Merlin Pegamos aquele baúzinho Na passagem É, aqui tem um lobinho Aí Nem chance pro lobo Tem outro lobinho ali Tem chance pro lobinho O que que tem aqui? Foi tudo pra Fiat também É, aqui, ó Eu passei uma hora que eu fiz uma missão aqui pra esse negócio aqui Foi na missão ali da Eu ia falar com a Nath, né? Aqui, ó Tem muito de parada aqui, ó Será uma Prova de Merlin? É, é prova de Merlin, cara Joga malva doce aí Revelo Fazemos rebeles aqui, cara Temos todos esses Bagulhinhos pra acertar, né? Eu pensei que era horário De horário Não tem nada disso Isso aí, ó Tem que acertar tudo rápido Antes que o totem abaixa Geralmente abaixa Mas abaixar Então, beleza Não é que a prova de Merlin, cara Vamos ver o que tem mais pra cá A gente vai passar por aqui, ó Tem outra prova de Merlin lá, ó Vamos seguir lá em direção A outra prova de Merlin Morcego aqui, cara O que é isso? O que é isso aqui? Na caverna, cara? Caverna aqui, cara Parada, é isso aqui Ah, não Eu já tive aqui Porque eu matei um lobo, né? Tá certo Aqui tinha que a gente Pegou a carroça É, vamos ter que derrotar Esses caras aqui Deveio lá, cara Calma Joga lá em cima Ah, não deu muito certo Cacete, hein Vai Caiu lá embaixo Pega ele desse lado aqui, ó Vem aqui Não sei se vai dar certo Vamos ver Vamos ver Da Marvas Tá Essa é um pouco diferente, né? Alguém aí Que bom te ver por aqui Então, teoricamente Trazer aquelas bolinhas pra cá, né? Vamos abrir esse portão A gente tá em repelir aqui, né? Então a gente vai trocar essa magia Agora é essa aqui De Pro Láquio, cara Isso Ó, foi lá Ó, a gente tem aquelas bolinhas lá pro outro lado, lá, cara Pegar essas bolinhas aqui Cadê? Aqui, ó Bem escondidinho Eita Agora sim Jogá-las aqui, pronto Falta mais um Não Não Faltou só encaixar ali Ah, tem um aqui, ó Mais acima Isso Isso Agora a gente coloca nesse aqui, ó Pronto, ó Tá feito, cara Caixa bonitinha aí Pera Tá lá Mais um desafio de Merlin Perfeito Sem grilo, cara Sem grilo, cara Sem grilo, cara Por aqui Por aqui Por aqui Um Os pombo voando aí Bem tranquilinho, cara Bem tranquilinho, né, cara É um joguinho assim Bem simpático, cara Tipo, a dificuldade não é Elder Ring, Nords of the Fallen, Lies of Beagle O pessoal tava reclamando da dificuldade, né Bem tranquilo Tranquilo até demais, cara Mas é simpático pela quantidade de coisa que dá pra fazer, cara Cortar um caminho por aqui, ó Ah, aqui, ó Tem mais uma Desafio do Merlin aqui, ó E a gente vai fazendo, cara É, tem um desafio do Merlin E a gente vai fazendo, cara Desafio do Merlin é importante Tá O que é isso aqui que eu tenho que fazer Temos esse aqui Como que funciona isso aqui, cara Eita, eu não sei fazer isso aqui, não, cara Como que é essa parada aqui? Como que é essa parada, cara? Ó, tem um bagulho aqui embaixo, ó Um baú escondido aqui, ó O que é isso aqui? Caiu Caiu Como que faz isso aqui, cara? Expelliarmus Confirmo Não, é isso Não é átio Não é átio Sei lá, cara O que é que tem de magia aqui? Eu tenho a Leviosa Tenho, ó Lumos Lumos, cara É, vamos ver Não, acho que não vai ser, né? Não dá pra puxar Essa é a magia que eu não tenho ainda Não tem magia ainda Deixa aí, cara Tem muito o que fazer Descer aqui Nossa, tem um Esplorado aqui Parece um Escatudo da abelha gigante Tá chegando já na missão, né? Não dá pra entrar na casa Tem alguma coisa, cara Não chegou Tem um barulhinho aqui, ó Ali, ó A página do livro-guia aqui, ó A casa inclinada, cara Vai entrar na casa inclinada Tá, vamos pegar aqui, ó Veraninha Comidinha ali, rapaz Não dá nada aqui Tem um baú aqui atrás, ó Ei, buguei no baú ali Calma aí Não vou entregar a tua poção ainda Pera aí, mulher O livro de receita é de poções, cara Deixa eu ver aqui O livro de receita é escrito por alguém Olha, cara Esse aqui é legal, hein Vamos terminar a missão aqui com essa moça Revelio O livro de receita é de hotos E aí E aí E aí E aí